Para melhorar a convivência do sertanejo com os longos períodos de seca, mais de 100 milhões de reais vão ser investidos na construção de sistemas simplificados de abastecimento de água. Serão construídos poços perfurados, estações de tratamento e reservatórios. A ação que integra o programa Água para Todos vai beneficiar mais de 32 mil famílias de baixa renda. A prioridade é atender áreas rurais e municípios que decretaram situação de emergência nos últimos anos. Em 2014, mais 100 milhões de reais vão ser destinados para atender outros municípios. Mais informações em www.integração.gov.br